Amigo, o tempo está esquisito aqui no Rio de Janeiro, é um sábado, está uma ventania danada, já faltou luz, o Caramba 4, então vamos para o nosso vídeo para ela não acabar de novo. Vamos fazer uma projeção aqui, o Fluminense tem 10 jogos, o Fluminense precisa de 45 pontos, desses 10 jogos o Fluminense precisa de 5 vitórias, 5 vitórias em 10 jogos. O Fluminense tem um jogo atrasado que é contra o Atlético Paranaense em casa, no dia 17, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, a gente tem o Maracanã enfrentando o Flamengo, que é um manda do Flamengo, vai ter mais flamenguista no estádio, claro, mas é campo neutro, então vamos contar, Flamengo, campo neutro, Atlético Paranaense, jogo atrasado no Maracanã, 2 jogos, Grêmio no Maracanã, Fortaleza no Maracanã, uma sequência boa, Fortaleza no Maracanã, depois Criciúma também no Maracanã, 5 jogos no Maracanã, e contra o Cuiabá, também jogando em casa. Então a sequência maneira, Fortaleza e Criciúma, que se o Fluminense fizer 6 pontos nesse jogo, vai ajudar pra caramba. Então de 10 jogos, 10 jogos, 6 são no Maracanã, contando o jogo contra o Flamengo, mesmo com o mando sendo deles. Dá pro Fluminense fazer essas 5 vitórias em 10 jogos? Vamos fazer aqui uma projeção dessas partidas, que o que eu acho que vai dar, se é vitória, empate ou derrota, aí é importante também que vocês deixem o comentário de vocês, as projeções de vocês, mas eu acho que o Fluminense não vai ganhar esse jogo, eu acho que vai, eu acho que vai ganhar 6 jogos, vai ganhar 7, vai ganhar somente 4. Deixa aí nos comentários, vai me ajudar bastante pra gente interagir aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Flamengo, Maracanã, Campo Neutro, Flamengo e Ascensão, Felipe Luiz, novo técnico, vem de 2 vitórias, o Fluminense com desfalque, jogador chegar em cima da hora, que é o caso do Ares e do Bernal, em 2 jogadores suspensos, o Keno, o machucado, que é o Serna, dificuldade pra montar o time, o Thiago Silva voltando de contusão, a gente tem o Ignacio também voltando de contusão, Nonato também vai voltar, também da cirurgia do nariz, então uma indefinição do Flamengo, é um jogo difícil no Maracanã contra o adversário, que tem a maioria da torcida na arquibancada, cara, muito otimismo no empate, é clássico, o Fluminense cresce, pode até ter uma vitória do Fluminense, eu não duvido, porque o Fluminense cresce muito em jogos grandes, principalmente contra o adversário que é o Flamengo, o papo de ganhar flaflu é normal, mas é um jogo que dá pra conquistar, se não os 3 pontos, pelo menos um. Depois tem o jogo contra o Atlético Paranaense, amigo, não tem outro resultado que não seja a vitória contra o Atlético Paranaense, em jogo atrasado, se a gente venceu o Atlético Paranaense, se a gente se afasta da zona de rebaixamento, vai dar uma moral pra gente, então esse jogo atrasado é muito importante, ainda mais sendo em casa, no Maracanã, cara, não tem outro resultado aceitável que não seja a vitória contra o Atlético Paranaense, é um jogo até mais importante do que o jogo contra o Flamengo. Depois a gente tem um vitória, que é um confronto direto lá no Barradão, um vitória que contra o Atlético Mineiro dificultou, o vitória foi 2x2 o jogo, quase virou a partida, eles fizeram um bom jogo, então isso me preocupa, o jogo é em casa, lá na Bahia, a pressão do torcedor, cara, eu apostaria aqui, eu vou botar aqui, empate, empate, empate também no jogo contra o Flamengo, e uma vitória do Fluminense contra o Atlético Paranaense. Depois do jogo contra o Vitória, lá no Barradão, jogando fora de casa, o Fluminense volta a jogar no Maracanã contra o Grêmio, que é um time estável, problemas com treinador, jogadores veteranos na zaga, e o Fluminense joga em casa com a obrigação de vencer, eu acho que a possibilidade, se não me engano, o Fluminense eliminou o Grêmio no mata-mata esse ano, eu acho que o Fluminense vence esse jogo contra o Grêmio, a minha aposta é que o Fluminense vence em casa o Grêmio em Porta Alegreza. Depois o Fluminense vai pegar outro time do Sul, que é o Internacional, lá no Beira-Rio, um time forte, muitos jogadores estrangeiros, esse jogo é mais difícil de o Fluminense ter um bom resultado, eu acho que o Fluminense é derrotado para o Internacional, lá no Beira-Rio. Acho que o Fluminense não vence o Inter. Depois o Fluminense tem uma sequência muito boa, que é no Maracanã contra o Fortaleza, que também é um time que está instável, e o Criciúma, que é um time que está brigando para não cair. Eu acho que o Fluminense vence as duas partidas no Maracanã, na minha opinião, acho que é vitória contra o Fortaleza e vitória contra o Criciúma. Qualquer tropeço nessa sequência de dois jogos no Maracanã para o Fortaleza, depois para o Criciúma, eu acho que compromete o Fluminense na zona de rebaixamento. Acho que essa é uma sequência muito boa para você fazer seis pontos, mais contra esses adversários. É importantíssimo. O mesmo sistema lá do jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo atrasado, eu acho que Fortaleza e Criciúma, seis pontos é obrigatório. Depois a gente pega o Atlético Paranaense novamente, aí valendo pelo segundo turno, jogo atrasado. Lá na arena deles, um empate, acho que dá para tirar um empate jogando fora de casa. Ainda mais que, espero eu, vai vir de duas sequências de vitória, contra o Fortaleza e contra o Criciúma do Maracanã, vai vir embalado. Acho que dá para tirar um ponto lá contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Acho que vai dar empate contra o Furacão, mesmo jogando fora de casa. Aí tem outro jogo que é obrigatório a vitória do Fluminense, que é contra o Cuiabá e é o penúltimo jogo. Aí já começa aquele sistema, é um confronto direto contra o Cuiabá. Olha a importância, você no penúltimo rodado, você pega um time no confronto direto contra o Cuiabá jogando no Maracanã. Qual o resultado aceitável para esse jogo? Vitória-Fluminense. Não tem outra alternativa, acho que o Fluminense derrota o Vitória. Aí na última rodada a gente tem o Palmeiras, vai depender, Palmeiras jogando fora de casa, no Allianz. Eu acho que vai depender muito em que nível, em que estágio estará o Palmeiras. Se é brigando pelo título, libertadores, como é que eles vão estar, se vai ter um interesse ou não do Palmeiras, se já vai ser campeão ou não vai. Depende muito do estado espiritual, emocional do Palmeiras na última rodada. Mas eu acho que o Fluminense não vence o Palmeiras. Então está aí os 10 jogos. Na minha projeção, o Fluminense vai empatar 3 jogos, vai empatar para o Flamengo, vai empatar para o Vitória, lá no Barradão, e vai empatar com o Atlético Paranaense na Arena. Derrota, acho que o Fluminense perde para o Internacional e perde para o Palmeiras na última rodada. Vitória, eu estou sendo bem otimista. Eu acho que o Fluminense vai vencer todos os jogos em casa. Somente o jogo contra o Flamengo, que é o campo neutro, eu acho que vai ser um empate. Eu acho que o Fluminense vence o Atlético Paranaense no Maracanã, no jogo atrasado, vence o Grêmio, vence o Fortaleza e o Criciúma, também no Maracanã, e vence o Cuiabá na penúltima rodada, também no Maracanã. Essa é a minha visão mais otimista dos jogos do Fluminense no Maracanã, vencendo as seis partidas. Então ficaria assim. Cinco vitórias, cinco vitórias, três empates, somando ali 18 pontos. O Fluminense já tem 30, 30 pontos mais os 18 das últimas dez rodadas, dá 48 pontos. Acho que o Fluminense chega a 48, não 45. É bem otimista a minha projeção aí. Acho que o Fluminense vai fazer 48 pontos. Quantos pontos, na sua opinião, o Fluminense vai fazer nessas últimas dez rodadas que restam no Campeonato Brasileiro de 2024? Projeção otimista? É. Mas eu sou tricolor, não desisto nunca. Deixa aí sua opinião, quantos pontos o Fluminense vai fazer. Cinco vitórias? Tá bom, três empates, 18 pontos. O Fluminense está na Série A no ano que vem, se Deus quiser. Flui!